Pegando todo o recurso e compramos de medicamento. Como o pessoal sempre diz e da oposição, a gente fala e todo o nosso, nós vamos mostrar aí 5 caminhões lotados de medicamento para suprir a necessidade de Caxias até dezembro. Vamos lá! Olha aí esse grande compoio de caminhões que chegou a Caxias. São medicamentos e materiais hospitalares que abastecerão a rede pública municipal da nossa cidade. São mais de 3 bilhões de reais em medicamentos que já chegaram nas unidades básicas de saúde da sede da Zona Natural, bem como na rede hospitalar, inclusive com grande abastecimento. Não houve um complexo hospitalar Gentil Filho, a maior unidade hospitalar do interior do estado. E este é um dos maiores prazeres que nós podemos oferecer um indicativo para o nosso povo, para uma saúde de qualidade, com a infraestrutura, com profissionais competentes, e acima de tudo com medicamentos, eu discuto, são todos aqueles que precisam. Agora, de fato e de direitos, vamos com a cidade que a gente quer, com a saúde que nós desejamos. E o que nós queremos dizer para a população, que o prefeito realmente tem trabalhado na área da saúde, e tem mandado os compromissos aos servidores, e nós estamos aqui para atender sempre que forem solicitados, e para fazer um lugar para a população, através da pessoa do prefeito e do município. Nós ficamos grato aí pela compra, e o nosso papel, cumprir a entrega, e o papel do município é o compromisso. E ambas as partes estão sendo feitas.